E aí galera do canal Carlos e as novidades domingo 14 de abril de 2024 local açude Sitios Novo Calcaia Ceará é pessoal hoje vai ser a semana aí sem poder vim de novo né mas hoje estou por aqui que nem eu prometi que vim domingo fazer o vídeo aqui mostrar para vocês como é que tá o volume d'água do açude é isso aí pessoal peço aí já que curta compartilhe né deixa aí seu comentário e eu vou mostrar aqui para vocês aqui pé da régua ali e ali tem os pescadores pescando de anzol perto da galeria aí pessoal pela galeria aí você já pode ver o tanto de água que já aumentou tô bastante água o açude achou que ontem à noite foi muita chuva certeza daqui para mais tarde vai descer pegar mais água mostrar aqui o pé da régua aqui para vocês aqui continuidade aí do vídeo né disse que ia filmar aqui no pé da régua estou aqui mostrando para vocês aqui é até mais de longe né vocês estão vendo aquela terceira régua daqui para lá né tá lá dentro d'água ele vai ter que chegar lá no vermelho cobrir lá nessa segunda régua aqui que tá na beirada d'água tem que chegar no número 50 e aí quando chegar ele tá zerando nessa régua aqui aí já é os 100% né isso aí é informações aqui para vocês eu o volume d'água hoje ele se encontra com 94% passou dos 120 milhões de metros cústicos já né então é isso aí pessoal mais as informações de hoje do açude sítio novo 14 de abril de abril de 2024 domingo muita gente ali pescando outros só vindo visitar mesmo né e eu mostrando aqui para vocês desde já agradeço a todos peço aí que curta compartilhe quem não for inscrito se inscreva né deixe seus comentários aí é isso aí pessoal agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo aí se Deus quiser E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho